O Cachimbinho O grande mestre da embolada, não é isso? Receba aqui o seu Sua homenagem, por favor Com certeza Geraldo Mãozinho Quer falar alguma coisa? Eu quero só agradecer o público Agradecer o pessoal do SESC Agradecer a doutora Rosana, a Bruna E o Daniel É o especialista Que eu estou aqui hoje Vendo essa homenagem Para mim, o poeta Cachimbinho Eu estou maravilhoso, feliz Eu quero agradecer também a presença Nossa amiga Tassu, Paulo Tassu Que está aqui, né? E agradecer também ao professor, Ivanildo Ele tem lá em casa, faz 4 anos Mas não conheci mais o professor Ele está querendo comprar os cordais Fiz um bocado de tela de cordel Foi lendo, né? Mas agora não tem esse nosso cordel Tudo mudou, né? Quando eu comecei a cantar Eu comecei a cantar Na minha cidade de Guarabira Minha cidade Eu nasci num sítio chamado Mamaraú Era município Nesse tempo de Araçajei Hoje É município de Guarabira Eu nasci num sítio Portão de Jitirana Nessa época Era município de Mamaguape E você nasceu no município de Guarabira Quer dizer que nós estamos Vizinhos desse sítio Como se diz, né? Eu comecei a cantar O Tomás Cavagante da Silva Começou Quando eu comecei a cantar ele já tinha uns 5 ou 6 anos Na profissão, né? Ele começou primeiro Eu comecei para o Derradeiro A trajetória A nossa história É quase O cenário É quase a mesma coisa, né? Porque Quando nós começamos a viajar Então Aí Depois a gente teve Durante o nosso período Que nós viajamos Fizemos dupla Há algum tempo Nós separávamos Um pouco de tempo, né? Era assim 2, 3 vezes Depois nós voltávamos A dupla E continuamos nesse Há 60 anos Que nós fazemos essa dupla, né? Geraldo Bolsa e Cachimilho Eu ainda digo Você deixa minha gravata Meu colega Você mata pra cavada e melhorar Vou avisar E pode acochar o pneu Bota o seu olho dentro do meu Como o meu dentro do seu E o cacete vai roncar Iaiá Vem dar seu remo Há o remo Pra mim remar Há o remo Caiu Quebrou Sou mananá No alto mar O canto pouco Bem feito e maravilhado De banda pequenilado Do jeito que procurar Olha o Cachimilho Pode canta com boqueira Devagar Na carreira Na carreira Devagar Também vou embolar Eu sou do mesmo jeitão Mangará Mangamamau Mamamanga Mangará Duvidas línguas Solá Caruga Churumiga Pigador Pigando pingo Pigareta Pingo Pode cantar Pode subir Pode descendo Bote Pode descendo Bote Bote Pode descendo Cantar a pena Pra quem vai Pra quem vede Pra quem chega Pra quem tede Pra quem tira Pra quem dá Você bateria E você sabe Calma Pra cantar Na minha frente Não teve Nem terneia Olha a boa O remo O remo O remo Caiu Quebrou Somana Lá no alto mar Eu ainda digo Tanto canto Improvício Que eu tiro Do meu juízo Baquiá-lo e acolá Olha e meu amigo Eu não conheço Da leitura Ele tá pra mim A escura Do câmbito Eu faço um ar Eu ainda digo E eu com ar chamo abuzado Babafento Babafado Babafado Olha eu comendo colega, eu chamo maroca, milhoveiro, mandioca, macaxeira, mapuzá Olha eu ainda digo, amigo, misturo tudo, cativo, tripa, miúdo, tabema, língua do mar Olha eu ainda digo, minha língua, nunca mimo, te copo, te quarentina, caputa da minha língua, me estipado aí pra cá Olha meu amigo, tô tocando com o passado, meu trabalho é enrolado no sistema de cantar Olha meu amigo, eu só canto no baião, que é dó minha obrigação, me escuto lá o rojão Mudeu plantar o morão, macho não vem arrancar Essa aqui meus amigos é a embolada, iaiá me dá teu reino Quando eu comecei a cantar foi na rua da Lagoa, nesse tempo tinha o cortavento lá A feira, na quarta-feira, era no sábado e na quarta-feira, ainda hoje é Então tinha um cidadão lá que vendia uma mercadoria lá, umas gaitas feitas de taboca E vendia os cachimbinhos de barro, e vendia os cachimbinhos de barro pintado E as gaitas pintadas de taboca, a gaita era de taboca E ele gostava de tomar uma, de vez em quando ele dizia Cachimbinho, fica aí vendendo meus cachimbinhos Cachimbinho, fica aí vendendo meus cachimbinhos E eu vou ali tomar uma Aí ele corria-se embora, passava horas e horas E eu ali empanhado Eu comecei primeiramente com o irmão Ele hoje está velhinho, tem 90 anos, ainda está vivo E na época eu comecei a cantar com ele, mas ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu, não vou cantar mais não Ele começou no trabalho e fiquei Mas eu tinha cidadão, eu gostava de cantar, sabe? Eu só não gostava de chorar, não Cantar era comigo mesmo, sabe? Eu pegava a gaita, minha pipia tocando na gaita Mas não tocava nada, porque eu não sabia trocar Aí só tocava uma musga só Seu mané que é fú, seu mané que é fú, seu mané que é fú Só tocava isso Aí quando foi um dia, o Zucca viu eu trocar E ele vendendo a mercadoria, o povo e eu naquela gaita Seu mané que é fú, seu mané que é fú Aí ele dizia, você não tem outra coisa pra trocar não? Eu digo, eu só tenho isso pra trocar Não tenho outra coisa pra trocar não Ele disse, rapaz, que musga feia danada Musga, muda de musga, mas não sabia trocar outra Só sabia aquilo Então aí foi onde ajuntava o cantador Nesse cotravento Onde tinha esse homem vendendo essa mercadoria Que ajudava ele Aí quando foi um dia, esse mané batista viajava Era mais Evelino Pedro Mas arengaram E começaram a arengar E até que a Evelino deixou ele Aí mané batista ficou só Aí ele chegou em Guarabia à tarde Um cantador Mas não tinha nesse dia da quarta-feira Não tinha Aí disseram Você sabe quem é que ajuda o senhor a cantar É um menino que tem aqui que pega a feira Chamam ele Cachimbinho Aí ele foi lá Falar com minha mãe Pedi pra eu ir cantar mais ele Chegou lá e disse Dona Joaninha Eu vim falar com a senhora Pra a senhora me conceder seu filho Pra cantar mais eu Aí minha mãe disse Mas quem fez que disse o senhor Seu mané batista Que meu filho é cantador Isso não canta nada não Isso nunca foi cantador não Disse não Pra ela responder Eu não quero que ele cante não Quero que ela responda Que eu tô sozinho Meu companheiro me deixou e tal Aí eu sei que ela Até que deixou Deixou Nós fomos papilãozinho Foi a primeira cantoria que eu fiz na minha vida Aí eu sei o que aconteceu De eu viajar mais ele Pra Rio Tinto Cheguei em Rio Tinto Fomos cantar em Rio Tinto Fizemos uma cantoria de noite Na Regina em Rio Tinto E tal Aí foi quando Eu encontrei Geraldo Mozinho Na feira de Rio Tinto Um dia de domingo Na rua da Mangueira Na feira da rua da Mangueira Em Rio Tinto Aí nós nos encontramos lá E foi aquela festa Mora do mundo O Badia Batista Queria botar freio em mim Pra eu não deixar de viajar mais ele Mas eu queria aprender outras coisas Eu queria aprender outras coisas Aí Geraldo já cantava Geraldo era bem no ouvir nesse tempo Ela não via o novo também nesse tempo Tinha na base uns 13 anos Aí eu sei que a gente Se combinamos direito E fomos viajar pelo meio do mundo Duas crianças pelo meio do mundo A minha esposa é muito séria e honrada Por ser muito respeitada Eu não tenho cuidado nela Toda dos vodos que abarrou nos batagais Achou 50 reais Do chifre da cabra dada Alcínio Misé Vamos deixar ela Mulher não é coisa pra se ter ciúme dela Alcínio Misé Vamos deixar ela Mulher não é coisa pra se ter ciúme dela Eu viajei para o Rio de Janeiro Passei lá o ano inteiro Sem pisar do meu abrigo Cheguei em casa Tava um bebesse chorando Eu ainda hoje troqueando Porque parasse comigo Alcínio Misé Vamos deixar ela Mulher não é coisa pra se ter ciúme dela Alcínio Misé Vamos deixar ela Mulher não é coisa pra se ter ciúme dela O meu vizinho casou-se com uma mocinha Muito sério e bonitinha Muito sério e bonitinha Talvez você conheça Alcínio Misé Alcínio Misé Vamos deixar ela Mulher não é coisa pra se ter ciúme dela Alcínio Misé Vamos deixar ela Mulher não é coisa pra se ter ciúme dela Alcínio Misé Vamos deixar ela Vamos deixar ela Mulher não é coisa pra se ter ciúme dela Alcínio Misé Eu conheço o homem que traz a mulher privada A porta dele é trecada de mosquito do passar A mulher dele não vai bala nem vai ferir Ele só passa em porteira, só um caboclo nem porral O senhor me zé Vamos deixar ela Mulher não é coisa pra se ter ciúme dela O senhor me zé Vamos deixar ela Mulher não é coisa pra se ter ciúme dela O senhor me zé Vamos deixar ela Mulher não é coisa pra se ter ciúme dela Eu, mas o parceiro, o Cachiminho Nós fizemos um grande trabalho, né No Brasil inteiro Nós conseguimos, nós fomos contatados pela Continental Na época gravamos quatro LP na época O Venil, né Graziemos na Copacabana, né Depois gravamos no Recife, né E por aí afora Então, nós deixamos uma história plantada no Brasil Uma história, uma cultura Uma história cultural que vai ficar passando, vai ficar pra toda a vida, né Nós, eu e ele, nós podemos sair desse planeta Nós saímos desse planeta para o mundo espiritual Mas nós vamos deixar um legado Um legado da cultura popular brasileira Da nossa imbolada Do nosso folclore Do nosso repente Há três anos passados eu fui pra França O Chico César Quero agradecer o Chico César também Porque tem lembrado de mim Foi bom, né Eu fiz um trabalho Eu fiz dois shows em Paris, né No teatro de Paris Com três mil pessoas no teatro O Chico César me acompanhando A turma que foi comigo Fiz show em Amsterdam, na Holanda Fez esse trabalho no estrangeiro ainda, né Hoje, posso dizer assim Que hoje o pessoal também vem nos Estados Unidos Na França Todos, na Alemanha Estamos, enfim, estamos vendo eu e ele Através da internet Naquela época não tinha internet, né Hoje tá tudo fácil, ó Uma cunhada minha A senhora passada Ligou, olha Estou assistindo aqui O Geraldo Osir, o Caximinho aqui O outro sei, rapaz Era nos Estados Unidos, né Aí eu digo, escurinho Ele com um negocinho assim Com uma talminha, né Aí eu digo, escurinho Dá pra você ligar na Parra Caraú Pra ouvir meu filho falar na rádio Dá, pô Dá agora Ele foi, o cara tocou lá nos botão Era com uma talminha assim, sabe Aquele computador, né Que eu não entendo bem essas tecnologias Aí o que acontece Aí ele diz, olha aí Tô filho falando na rádio Eu em Paris Uma hora da tarde Assistindo meu filho Aqui em Jacaraú O que panela Panela, panela boa Essa panela você combina em rua Essa panela é muito bem preparada Muito bem organizada Come ele, come ela Essa panela tem gente Betendo a mão A cura do meu salão Levar o dinheiro O que panela Panela, panela boa Essa panela você come Não enjoa O que panela, panela boa Essa panela você come Não enjoa Essa panela só tem comida gostosa Muito boa e saborosa Cuidado, muito cuidado Nessa panela tem gente Correndo atrás Só não vai comer demais Pra não ficar engasado O que panela, panela boa Essa panela você come Não enjoa O que panela, panela boa Essa panela você come Não enjoa O que panela, panela boa Essa panela você come Não enjoa Nessa panela, panela boa Essa panela você come Não enjoa Nessa panela só quem come É o esperto, o pobre Não chega perto De um carvinho tão boa assim Nessa panela eu fico Nas rebarminhas Pra comer uma coisinha Mas nada só vai pra mim O que panela, panela boa Essa panela você come Não enjoa O que panela, panela boa Essa panela você come Não enjoa Essa panela cheia de comidoria O rio só aprecia Carriar com macarrão O pobre come farinha Com falapurã O pobre come farinha Com rapadura E um prato de falapurã É a sua alimentação O que panela, panela boa Essa panela você come Não enjoa O que panela, panela boa Essa panela boa Essa panela você come Não enjoa Essa panela cheia de corrupção Em Brasília É o fogão Arrudeado de rato Como é que pode, presidente Tá na hora Bota esse rato pra fora Quem gosta de rato é gato O que panela, panela boa Panela boa Você come e não enjoa Você come e não enjoa O que panela, panela boa Essa panela você come Não enjoa O que panela é o sujeito De que rola em Brasília É a escola de aprender a lição Nessa panela tem gente comendo bem Eu quero comer também Mas os babão não deixa não O que panela, panela boa Essa panela você come e não enjoa Você come e gostou da panela, panela? É a panela, hein? Deus me deu essa capacidade, senhora Deu viajar esse Brasil todinho Meus companheiros Viajando esse Brasil todo Viajando no mundo Viajando De cidade em cidade Fomos bater no Rio de Janeiro Fomos a São Paulo Andemos em Brasília Andemos por esse lugar todo Viajando Aí quando eu cheguei em São Paulo Cheguei em São Paulo Nós fomos lá pro Brás Quando nós chegamos no Brás Nós fomos cantar Pra ganhar um ponto E a gente cantava um boi De forma que tinha outra profissão Aí nós fomos cantar Aí a polícia chegou e disse Vocês estão fazendo isso por quê? Eu disse Porque é a nossa profissão Nós somos poetas Somos cantadores Isso é cultura da nossa terra Da nossa Paraíba Né? Eu disse Mas não pode fazer isso aqui Aí levou a gente pra delegacia Quando chegou lá O delegado disse Rapaz Como é esse negócio de vocês? Eu digo Eu vou lá mostrar como é Peguei o pandeiro Mas ele E nós cantemos O delegado ficou abestalhado assim Disse Não, vocês podem cantar Não tem problema não Pode cantar Porque eu não vi Nunca uma pessoa do tipo de vocês Cantar desse jeito aqui Não, pode cantar Aí já fiquemos cantando Eu fiquei meio assim São Paulo Naquele tempo Uns 30 anos Já era o mundo Com os tempos Nós voltamos de novo Para São Paulo Lá encontremos Um ex-pade Que era de São José do Campeste Chamado Zé Luiz Lá no Braz também Esse Zé Luiz Aí queria conhecer a gente Aí ele disse a mim Ô Caximbi, mas Gerardo Por quanto você fica aqui Naquele tempo Vinha Ele disse Por quanto você fica aqui Em São Paulo Caximbi Em 20 dias Eu naquele tempo Rapaz Ele não entendia de nada Digo Você arruma Em 20 mil reais Para nós Naquele tempo É 20 mil reais Você arruma Em 20 mil reais Para nós Que a gente fica Ele disse Está feito Você fica À minha disposição Aí ele levou a gente Para toda a qualidade De televisão Nós cantemos na televisão A primeira televisão Que a gente cantemos Foi o Almoço Com as Estrelas Aí nós apresentemos Numa emissora De rádio lá Rádio Cultura Num programa De Júlio Lerre Nós cantemos lá Fizemos um Cantemos quase duas horas Só de improviso Explicando todinha Em cidade da Paraíba Todinha De improviso E ele cantando também Não se esqueça Eu vou viajar Vou dar um passeio Na praia Vê a beleza No mar Eu vou viajar Eu vou viajar Vou dar um passeio Na praia Vê a beleza Eu vou viajar Eu vou viajar Vou dar um passeio Na praia Vê a beleza Eu vou viajar Peço ao que estão presentes Vou cantar Mas com o passado, porque cantando a vexando É capaz de atrapalhar Ali eu vou viajar Eu vou viajar Não precisa da vexame Com a carreta de arame Desenrola devagar Ali eu vou viajar E você cantou direitinho Achei bonito o caminho Também vou lá acompanhar Ali eu vou viajar Eu vou plantar minha semente No outro verso da frente Eu garanto encaminhar Ali eu vou viajar Eu vou falar na Paraíba Que é minha terra adorada Todas as cidades que tem Completo sem falta nada Que vocês conhecem lendo O baio conhece rimada Ali eu vou viajar E tem São João do Rio do Peixe Perto de Berge das Feiras Iraúna, Santa Helena Marisó, Picatinheira Tem São José de Piranha Tem São José e tem Cajazeira Ali eu vou viajar E tem Riacho dos Cavalos Que é um lugar de luz São Bento da Paraíba Terra que andou Jesus E tem Catolé do Rocha Cureme e Brege do Cruz Eu vou viajar Aí parece de Pombal Especo na embolada E tem Malta, tem Condade Que é cidade elevada Tem Pato de Espinhar Teixeira Zimbaculada Eu vou viajar E tem Juru e tem Tavares São Francisco da Guiá Diamante, Nova Olinda Tudo é nome de lugar Conceição de Piancobre De Esterrita, Peruá Eu vou viajar E tem São Miguel e Paulista Camalau e Brujão Ainda tem Nazarezinho Fica em cima no sertão Boa Vista, Santa Clara Tem São Miguel e São João Eu vou viajar E tem Sumébo e Velho e Prata E a Lagoa do Monteiro E tem Santana do Congo Que é lugar do dinheiro E tem Lagoa do Ouro E São José dos Cordeiros Eu vou viajar Ainda tem Santa Luzia Que é na beira do caminho Somomédio, Solidade E o Chique e Juazeirinho Tem Doge, Pichinanã E tem Cubate e Pocinho Ainda eu vou viajar E Arius e Agudão E fica tudo numa aldeia E tem Lagoa de Roça Que não é ruim, a feia Ainda tem Lagoa Grande Lagoa Nova e Areia Ainda eu vou viajar E tem Rimis e Esperança Aqui é lugar de Pileira Ainda tem Lagoa Seca Que é o Convento das Feiras Passaram do Berguinha E Campinéia Rainha Das Cidade Brasileira E eu vou viajar Apoio tem Barra de Santana Tem Queimada Darueira Gado Brabo, Pedro Velho Fica na Beba Rebeira Tem Imbuzerina, Tuba E Bugueirão de Cabaceira E aí eu vou viajar Ali tem Cacimba de Dentro Barará de Santa Fé Tem Barra de Santa Rosa E eu só digo o que é Pega Lava de Piqui Pega Lava de Piqui Tem Floreste e Coité Mas eu vou viajar Ali tem Cacimba de Dentro Bararunda da Feijão Pois tem Braga e Logradou Que é terra de Agudão Caixara, Cachoeira Tem Cacim e Riachão Mas eu vou viajar E tem Serra de Dona Inês Que já vem de Muntalém Tem a Serra da Raí Cidade Velha também Seteãozinho, Duas Estradas De Pirituba e Belém Mas eu vou viajar E Lagoinha, Guarabira Pilãozinho e Coitégio Duas Cidades Viginha São João e Arasagim Duas Cidades Bacana Que é Sapé e Marim Ali eu vou viajar Lagoa de Dentro e Retiro Vovô da mesma região Ainda tem Jacaraú Tem Bahia da Treição Mamanguap, Rio Tinto Mataraca e Marcação Ali eu vou viajar Ainda tem Camaratu Batamata e Jaraguá Com Burupim e Lucena Tudo é nome de lugar Forte Velho, Cabedelo Fica na beira do mar Até eu vou viajar E tem Serra do Piroba Que já é uma ruinha Tem Sagado de São Félio E Gurita é pequenininha Tem Tabai, Anipila E Pedra de Fogo e Serrinha Até eu vou viajar Ainda falta a Cupiçura E a Prida de Caporã Ainda falta a Cupiçura Que de Mubi Caporã Ainda o Conde Alian Ainda falta a Poitambaba Onde o Pé, Sua Sofã Agora eu vou, eu tenho O Conde Alian E a Praia de Jacumã Ali eu vou viajar Em Mojeiro, Serra Redonda Tem Galante e Coingá Ainda tem meu cidadão E tudo é nome de lugar E na Tuba, Tatuba E em Mojeiro é mais pra cá Ali eu vou viajar Nunca é citar de companheiro Que eu andei com meu pandeiro Cantando aqui e acolá Eu vou viajar E já aprendei todas as cidades Se eu não cantei de verdade Vocês vão me desculpar Eu vou viajar Em Santa Rita, Espírito Santo É onde o Puberta mora Tem Vazenove em Bahia Cidade que o povo adora Na capital João Pessoa Lava eu entrando agora Eu vou viajar E tudo isso eu tô falando O pessoal pode ir escutando O meu sistema de cantar Eu vou viajar E vou cantar perfeitamente O outro verso da frente E o carreirão vou botar Eu vou viajar Olha um casável reclama E uma noite de frio Ainda sendo sadio Dois casável não amam Vai pro cantinho da cama Velhinha toda encolhida A coxa já rompida Quando puxa o outro puxa A mulher só virou uma bucha E dava desgosto na vida Eu vou viajar E tudo isso eu vou dizendo Presta atenção nosso treino No som do meu embolar Eu vou viajar Eu vi um rato frangilheiro Vi um cavalo doutor E um mocego mercador E um carrapato padeiro Um alepante violeiro Batendo numa viola Já cupidino e mola Botando dentro Um bizar Que é um socorro Socando um saque E um siri jogando bola Eu vou viajar E eu sou a luz do caramba E eu sou o caramba E eu sou a adoração da cruz E a cruz de adoração Sou o ABC da lição E sou lição do ABC Sou o coito do zambê Do zambê eu sou o coito Sou o V dentro do oito E o oito dentro do V E quem nunca foi no sertão E não sabe o que coisa é gado Quem nunca foi empregado Não sabe o que é patrão Quem nunca teve chusão E não sabe o que é o brigo Quem nunca cantou comigo Fica logo aperreado Quem é todo apestalhado Morre e não canta comigo E de bola é dura é valente Homem e mulher e menino É badala é campesinho É sueno até puente Pois é frio é bordo é quente E é junto é mulher que é mão Fulacha sua certão Eu só canto Eu dou pipoco Lamparina Leze louco Laranja Lima Limão Ali eu vou viajar E por tanto eu faço avisado Vou me entregar um bocado Pra gerar do rio Olá Ali eu vou viajar Ali eu vou viajar Vou dar um passeio na praia Ver a beleza do mar Mas quem é bom já nasce feito Quem quer se fazer não pode Quem aprecia pagode Quer levar tudo o dinheiro Quem ganha muito é prefeito Daca é quem sabe cozer Doutor é quem sabe ler Cabelo é quem dá piolho Quem tem os olhos a do olho Namora e ninguém não vê Aí eu vou viajar Quem anda de mundo afora Só vive de ripiada Quem acorda madrugada Algum passado da cora Quem é trancado não chora Quem é gordo passa bem Digo pro que me convém Quem quer ficar não se muda Quem trabalha Deus ajuda Quem faz pelas tuas atrás Eu vou viajar Quem anda de mundo afora Você sabe certamente Cachimilho Competente demora Eu vou explicar Achei bom você cantar Cidade paraibana Nessa cidade bacana Eu também sei o falar Eu vou viajar A gente não dá sentido De acordo a essa seguida Eu vou falar sobre a vida E aí depois volte o meu dar Eu vou viajar É que com a sua vida A sua vida vai bem O misturo ou sua vida Com a vida de alguém Não vai botar sua vida Nas mãos de quem nada tem Eu vou viajar A vida só vale a vida Quando a vida é bem vivida Vou logo perguntar E tu tá de bem com a vida Que viva a vida com Deus Viva a vida preferida Eu vou viajar É que com a vida Vida boa é do mijinho A coisa mais triste do mundo É viver a vida sozinho A vida só é bem feita Com amor e com carinho Eu vou viajar A vida feliz Ao lado do meu amor Ela me chama querido Eu chamo ela de cor A vida só é vivida Vivendo com o Salvador Eu vou viajar Eu vou viajar A vida sem Deus Vive nas trevas sem luz Que você quer se salvar Entrega a vida a Jesus A matéria terá com mim O Espírito Deus com Deus Eu vou viajar Eu falei sobre a vida Na poesia querida Demore que eu vou falar Eu vou viajar Eu falei sobre a vida Quero que ninguém desvinda O pinto quando tá velho Não chega perto da pinta Ninguém não faz com sessenta O que eu fazia com o tempo Aí eu vou viajar A vida se é verdade Quando eu deixo saudade Saudade eu tenho que levar Aí eu vou viajar Na vida eu já falei Agora eu me lembrei No tempo eu quero falar Aí eu vou viajar Tudo no mundo tem tempo Vou logo lhe explicar Tem o tempo de sorrir Tem o tempo de chorar Um cara fora do tempo Não pode funcionar Tem o tempo de aprender O tempo pra ensinar Tem o tempo de sair Tem o tempo pra entrar Tudo no mundo é no tempo Fora do tempo não dá Eu vou viajar A água que você bebe Amanhã bota pra fora O que você come hoje Amanhã já vai embora Tudo no mundo é no tempo Não tem nada da hora Aí eu vou viajar Não pode passar da hora Você sabe calvamente Do passado e do presente Eu também sei o falar Aí eu vou viajar Você já sabe Onde a consciência cabe Nós devemos colocar Aí eu vou viajar Mas me presta atenção E o mundo de opinião E pra outra coisa cantar Aí eu vou viajar Eu canto o passado E o presente Amiga amada Do jeito que procurar Aí eu vou viajar Você sabe qual a jovem Não querendo Eu canto o sacê Não ensinando a namorar Aí eu vou viajar Eu quero soltando amor O trança feito é bem querer Tô todo no meio da cabeça Meu bem, eu quero te ver Uma moça suspirando Tá pensando até quando Tá vindo a meu padecer Aí eu vou viajar Matando o saca do dedo Já vem no meio do caminho Apertando a mão Do bolso Quero gozar Teus carinho Passando a mão Do piloto Tá perguntando Se pode Ela se sentar juntinho Aí eu vou viajar Eu vou viajar E eu também vou lá ajudando Que é pro coco Não parar Pra você responda um pouco Meu colega Camarada Que eu vou seguir na estrada Responda que eu vou pegar Vou viajar Responda outra vez Que eu quero aprender de ver E responda pra mim falar Eu vou viajar Responda lá um pouquinho Você falou amiguinho Achei bom seu vim rolar Aí eu vou viajar E não precisa da vexame Que a carreta de arame Começou a desenrolar E eu vou viajar E eu vou cantar de virtude Um trabalho do açude Que eu fiz no meu lugar E eu vou viajar E no trabalho que eu nasci E no trabalho que eu me criei Não me ignora o trabalho Porque eu me dediquei Vou descrever a história Do açude que eu formei E eu vou viajar Olha eu formei o meu açude No centro do meu sertão Gastei sem conto de ré E entre pai e avião Para arrancar uma pedra Que tinha no paredão Não vou viajar Essa pedra quando embolou Todo o grobo estremeceu Chorava homem e mulher Ainda dizendo sou eu Teve gente que do medo Caiu para trás e morreu Não vou viajar E no meu açude tem peixe Que eu digo porque peguei Traíra com doze páramos Com matam com vinte e trem Eu peguei uma piabinha Que pesava dezesseis Não vou viajar É xarel, baleia, cavala, carapé, batubarão Porto, cioba, navalha, bagui, viola, cação Carapé, babicudinha, papamosca e pronteão Eu vou viajar E preco, samanque, rosado, piranha, baú, anã Moreia, soia, piaba, peixe, boi, curima, tampa Paterra, bocambola, ibicudinha e curimã E a vazanta é muito boa Tudo que se planta dá A vazanta é muito boa Você pode trabalhar Você plantando um dedo Pode multiplicar E eu plantei quatro sementes Daquele milho chatão Quarenta espigas no pé Casava de milhação Uma espiga, quatro cuia E um caroço dava um pão Eu entendo, trabalhei muito Porque está em terra alheia A pavada não cresceu Muita por ser lugar de areia Mas eu majei com dois quilos E caroço com quatro e meia E semente da merancia Plantada na terra dura Plantada de boiã Bem cedo De tarde já tá madura Com dez metros de tamanho Com cinco e meio de largura No meu quintal eu aplantei Um pé de coco praeiro O caçubil me alcançou Em cima do nivoeiro O sol mandou-me um recado Pra derrubar o coqueiro Nós juntemos cinquenta homens Putemos o coqueiro abaixo Só dez milheiros de coco E eu fiquei, encontrei um cacho E uma banda desse coco Era maior do que um tacho E foi lá onde eu vi riqueza Vi coisa da de mirar Laranja com doze quilos E pé de jaca carregar Botar cada jaca mole Do tipo de um caçubar O pé suvalado não trabalha Veve tudo sossegado Menino com doze anos Vídeo de um bico Vídeo da moça da morada Ah, vou viajar Vou dar um passeio na praia Vídeo de ralar Pandei um pé de cabaço Dei um dia de mirar Ah, depois dele tá seco Mandei o Beto e Serrari Botei no meio da rodagem Por matutus arranchar E se arrancha trinta matutus Tando dentro da cabaço Tando dentro da chuvada E fica dentro de casa E todo de redarmada Dorme ele sossegado E não acontece nada O pé suvalado não trabalha Veve tudo sossegado Menino com doze anos Já teve um beijo de casado Com um garoto com cerveja É da moça namorada E daí é tudo diferente Se um pai tem uma filhinha Cê não quer um agiagem Pede a sua mãezinha Ela guia rumo no moço Pra você não vir sozinha E se o rapaz eu quiser ir A moça vem mesmo assim Eu nasci, foi para o homem O homem nasceu para mim Ela liga e dá um beijo Nessa boca de carminho E eu vou viajar E uma moça quando passa Pelo rapaz corado e forte O bom dia que ela dá É um beijão do cangote Ela é dadado um abraço Que ela pulida a pinote E eu plantei um pé de cana Na cidade da rueira Que essa cana rodeou Pro guarabira, bananeira Pro pato de espinhara Foi em cima e em teixeira Que eu andei, cê veio em cima E não alcancei na bandeira E eu vou viajar Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Rapaz, isso é mentira Quando terminamos o programa De Jules Lerling Esse programa Que a gente Findemos, nós cantamos Gravaram um rolo de fita Desse tamanho assim Eles perguntavam a mim E perguntavam a Gerardo Perguntavam a mim E perguntavam a Gerardo Gerardo respondendo Aí eu sei que terminou A gente gravando esse programa E cê quis datar Essa fita lá E cê não sacudindo No fundo do mar Não sacudindo no mar Tá lá De gravar Um trabalho muito bem feito Viu? Um trabalho muito bem feito Aí de lá Ninguém foi mais Aí é depois Nós fizemos Vinhemos aqui Para o Nordeste E esse encontro Que nós tivemos Com Luiz Gonzaga Foi numa política Em Patos de Espinhar Em Patos de Espinhar Foi até numa política De Hernando Sátra Peço que foi Tava Luiz Gonzaga Cantando lá E tava Pinto da acordeão Tava um bocado De artista Tocando E Luiz Gonzaga Era o principal Fazendo um show E aonde Luiz Gonzaga Tocava Com aquela sofona dele Outra pessoa Não chegava Pra sustentar o povo não Depois que ele terminava O povo ia-se embora Porque só tinha ele mesmo Aí nós Não é de mais forma entrar Aí nós balançamos O pandeiro E foi ajuntando gente Ajuntando gente Porque o maior povo Tava do mesmo jeito Foi o maior povo Tava do mesmo jeito Em cima de um caminhão O sol quente de Timi E a gente Pá 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 Balançamos o pandeiro Aí Luiz Gonzaga Gostou muito Da apresentação da gente Gostou muito Até ele fez Ele disse Uma coisa Gerardo A minha Não me disse Gerardo Ele conversando Com a Gerardo Ele disse Rapaz Vocês são bons artistas Vocês são os artistas bons Bom Eu gostei muito Do trabalho de vocês Cantando Embolada Não tem outro não Agora vocês Ainda falta Aprender A ganhar dinheiro A gente não sabia Ainda hoje Eu não sei Não aprendi A ganhar dinheiro Aí eu sei Que nós fizemos Essas apresentação No Rio de Janeiro Nós fizemos também Uma apresentação Na Penha Em muitos cantos Nós cantemos No Rio de Janeiro Em Brasília Nós fizemos Uma apresentação No plano piloto Lá na rodoviária Cantemos um mês Lá direto Viu Fizemos uma apresentação Na Rádio Nacional Cantemos Quantos meses Lá Aí tu lembra tudo Porque A net Do ser humano Não é falha Não é com o computador Mas nós somos três meses Lá Os três meses Fazendo aquele programa Na Rádio Nacional De Brasília É Brasília Uns três meses Aí de lá pra cá Nós viemos pro Nordeste Aí aconteceu Que Geraldo Viajou com uma família Pro Nordeste Passou um bocado de tempo Em Brasília Pra lá E eu fiquei aqui Só Cantando mais um Cantando mais outro Cantando Montanha Caju Cantando mais outro poeta Aí Não consegui mais Ir pra mídia Nem eu Nem ele Ele ficou lá em Brasília Depois com os tempos Ele veio-se embora E aí foi que ele Fixou residência Lá em Jacaraú E eu fiquei aqui Não fui Cantei Mas pra Cantinho Aí foi quando Eu entrei Passei evangélico Aí apareceu Esse contrato Né Esse contrato aqui no Sesc Que ia fazer homenagem a mim Repare que maravilha Foram fazer na minha cidade Onde eles não fizeram O Sesc feio O Sesc Paraíba Com o objetivo Que ele tem De fomentar a cultura Né No Estado Ele presta essa homenagem Pela importância Que esses mestres Da embolada Tem Diante da música Brasileira São mais de 60 anos De parceria Entre Cachimil Geraldo Muzinho Fazendo as emboladas No Brasil inteiro Eu conheci o trabalho deles Através dos vinis Dos CDs E E tive essa oportunidade De ver esse trabalho E eu disse Por que não Fazermos essa homenagem A esses grandes emboladores Né Eu considero O maior evento A maior coisa Que já fizeram para a gente Essa homenagem Que o Sesc Está fazendo a gente Muito obrigado O pessoal do Sesc Muito obrigado senhor E obrigado por toda Essa equipe Que trabalha nessa área Eu agradeço Porque o que acontece Hoje eu estou entrando Novamente na mídia Aparecendo Porque muita gente Pensa que a gente Já desapareceu Nesse planeta E não é tão bom Porque aquela dupla está viva O Geraldo Muzinho Cachimil no Itarra Dois velhos Nós somos idosos Nós dois idosos Ali como está Vai voltando para quebrar Eu boto para quebrar Mas quando eu pego esse pandeiro Olha eu vou contar uma coisa Certo Aí eu fico Eu me considero Trinta anos de idade O galo faz curucu E o peru Lúgulo e o robux O galo faz curucu O galo faz curucu E o peru Chua, 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 chua. Chua, 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 chua. O galo é de madrugada, o galo se levanta, põe o gogó e canta, e canta a bela atuada. Sai cantando a vorada, acordando o pé suar, pra quem vem trabalhar, ou na chavo, ou na... Pra quem vai trabalhar, ou na roçada, ou no pau. O galo faz curucu e o piru, gulugulubi, urubu, chuva, 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 chuva. O galo faz curucu e o piru, gulugulubi, urubu, chuva, 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 chuva. O galo faz curucu e o piru, gulugulubi, urubu, chuva, 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 chuva. O galo tá no fuleiro, ele fica, faz um vai, o fuleiro cai, um cai, ele pula pro terreiro, faz o maior desespero. O galo tá no fuleiro, ele sai a rodear, ele faz churututu, galo faz curucu e o piru, gulugulubi, urubu, chuva, 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 chuva. Chuva, 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 chuva. O galo faz curucu e o piru, gulugulubi, urubu, chuva, 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 chuva. Quando tá todo passarinho, você me presta atenção, busca a capota e cancão, e logo o becedinho com muita boa e carinho. E eu vejo o galo cantar, e a galinha começa a pular, eu quero dizer a tu, o galo faz curucu e o piru, gulugulubi, urubu, chuva, chuva, chuva. Chuva, 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 chuva. O galo faz curucu e o piru, gulugulubi, urubu, chuva, 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 chuva. Chuva, 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 chuva. Quando vier de mar, e quando vier de manhã, começa a chegar galinha, de ver a limba manhã, começa a chegar galinha. Que grande é pequenininha, vem da serra, vem da chão, chegou a maracanã, ela disse, vai pra lá. Ela começou a rodear, disse, eu não conheço tu, o galo faz curucu e o piru, gulugulubi, urubu, chuva, 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 chuva. O galo faz curucu e o piru, gulugulubi, urubu, chuva, 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 chuva. O galo faz curucu e o piru, gulugulubi, urubu, chuva, 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 chuva. Veio um galo de Goiana, de Guarabiliçadé, veio um gano de Tandé, de Goiá e de Goiá e de Goiá, um galo de Maçangana, veio um galo do Pilar. Ele disse, eu chego lá, tira a roupa, fico no galo faz curucu e o piru, gulugulubi, urubu, chuva, 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 chuva. O galo faz curucu e o piru, gulugulubi, urubu, chuva, chuva, chuva. O cenou, bate o pandeiro, parece o tarajado, você vai enfadado com o busto macular. Cantiga de gansal, não carece cantar pandeiro, porque pandeiro não canta, quem canta é a garganta, é quem faz improvisar. E o poeta quando canta, você sabe certamente que a chiquinha tá diferente, o busto dele é paciente, aperto de descansar. Você fala no pandeiro, me preste bem atenção, pra encobrir a tradução, pra acabar de ajeitar. É mangaraba, gabamalde, vamos cantar na praçada, você canta improvisado, tu sabe que eu sou passado cantando na hora agora. Esse trabalho, meus irmãos, Haralara Loura Liza, foi uma inspiração que Deus me deu e eu tirei esse trabalho. Agora depois veio o Zeca Baleiro, o Zeca Baleiro não tomou instrumento, ficou beleza, ficou boa. Rapaz, curteu o Brasil inteiro com o Zeca Baleiro, que eu considero grande artista, cheio de boa. Parabéns pelo trabalho que ele se levou na rede e levou. Vamos lá, rapaz, vamos ver se ele faz alguma coisa? Vamos ver se ele faz. Eu duvido você dizer, aralara Loura Liza. 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 Eu duvido você dizer, aralara Loura Liza. 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 Olha lá, o Zeca tá presente, o jornalista também. Essa menina de bem, é Bruna que é competente. Ô menina, consciente e o poeta analisa Mas lembrei de geniço, portanto vou lhe dizer Cantando com mais prazer, eu duvido você dizer 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 Vou cantar improvisado, que se qualquer trava-língua Minha força nunca limpa, passo o verso enrolado Bonito, metrificado, quem canta e improvisa Cantador leva uma pisa, se ele não souber dizer Eu duvido você dizer Eu duvido você dizer Eu duvido você dizer Albaçanta, meu irmão, eu vou dizer com carinho Ele é, eu sou sobrinho, gente da mesma atenção E é do mesmo coração, gente boa que analisa Eu digo pro que eu preciso Eu sei onde agradecer Duvido você dizer Albaçanta, meu irmão, eu duvido você dizer Albaçanta, meu irmão, eu duvido você dizer Albaçanta, meu irmão, eu duvido você dizer Eu agradeço também Esse rapaz que tá gravando Ele tá me contemplando Que é um cidadão de bem E essa moça também Que ela hoje se analisa Escute e improvisa Ouvindo o meu dizer Duvido você dizer Albaçanta, meu irmão, eu duvido você dizer Albaçanta, meu irmão, eu duvido você dizer Albaçanta, meu irmão, eu duvido você dizer É bandalada, costa feita, costa feita Bandalada, casabaga, louçoblada Coca é gala, ferra quente E a bola é dura, valente E a sol é chuva e a brisa Para Maria é genito Vou descrever Duvido você dizer E a juta é mulher que é mama É homem, é mulher, é menino É bandal, é campesina É figa, é mofa, é coração É manteiga, é mula, é chapão Vai o verso e analisa Cantador, filmo, improvisa E apanha pra ter saber E duvido você dizer E duvido você dizer E duvido você dizer